No Rust, dormiu, base sumiu O jogo é implacável 24 horas do dia pra jogar ou loot você perderá Vem comigo, conheça o mais tenebroso, estressante e amoroso Rust Fique agora com mais um Vida de Admin Espero que você goste Galera, tamo vendo um raid aqui na C4 do Gustavo e do Xigo Vamos ver aqui o que eles vão aprontar Essa base é do Natan Natan, Torachi, eles tão tetorando, cara Tão buscando aqui o loot do Natan Muita semi Natan, temos que melhorar essa base, cara Temos que melhorar essa base, Natan É starter no Rust Porque essa base aqui quadrada é de starter Então tá perdoado, Natan Último explosivo de sacola Vamos ver o que vai vir nesse raid Lembrando, pessoal, rifa do canal rolando PC top com 32 GB 1660 Super PC pra trabalhar com live, com internet Link na descrição Compra, cara Só ganha quem joga, cara Não adianta Nesse momento ele está olhando o loot Pensando que vai ter mais um quadrado aqui com baú, né A base falida aí, cara Base falida Eu fiquei mirando Pô, pelo tamanho da base eu achei que tinha muita coisa, pô A base não, perto da mineradora de alta Não, eles são novos no jogo Não tem nem senhora É, eu percebi mesmo A gente também é, pô, eu acho que eu tenho o máximo de tempo A diferença, a diferença minha pra isso aqui, pra Gustavo aqui É que eu tenho mil e poucas horas de DayZ Eita, prelo Eu queria aprender a jogar DayZ, cara Acho muito massa Pra mim, pra mim, hoje em dia O DayZ é o melhor jogo que você vai Hoje em dia é DayZ e ArteRust O DayZ é pobre demais O negócio é que jogar sozinho Jogar sozinho é foda, velho Ah, é, o DayZ é foda É muito tempo, né Tudo demanda muito tempo no DayZ Esse que é o problema Verdade Duas C4 na porta Eu vou quitar mais luz aqui Pra depois eu raidar Onde tem Já no No NE E nada Ah, eu tô achando que esse cara aqui Foi o que eu matei um bocado de vez Aqui perto da base da gente Depois tu olha a base da gente Aqui na Vou ali ver a base 280, perto da Vou ali gravar a base de vocês agora A base dos riders está aqui Mais um que fez quadradinho Cara, eu tenho ranço de quadrado, galera Não sei Pelo amor de Deus Você Que vai iniciar no Rust Não faz, cara Não faz quadradinho Dá uma olhada no canal Tem vídeo ensinando vários modelos de base Eu tô querendo até fazer uma série de 7 vídeos Ensinando vocês a fazer bases de solo, duo, trio, clan, squad e mais Beleza? Bases assim que Eu vejo que são muito boas pra proteção de quem joga Pra servers mod De server vanilla E tudo mais, tá? Base cofre Cofre cave Fazer uma série de vídeos de base pra vocês Bem legal Muita gente vai comprar na promoção do dia das crianças O Rust vai entrar em promoção E Já pega um Quentinho Uns vídeos, né? Como tá chegando o wipe Vamos ver O que que eles tem de loot aqui Tem muita coisa boa Baús pelo menos, ó Organizadinho, cara Organizadinho os baús deles No esquema O que que tem nessa caixinha? Porra, eu achei que tinha mais loot, cara Eu achei que eles teriam mais loot Por ser o moded, né? 5x Achei que eles iam tá forrado, cara De loot Mas Engagei Muito obrigado por jogarem aqui, tá? Pessoal, essa base aqui Eu chamo ela de base lancelote Porque Eu chamo a base que eu quiser Do nome que eu quiser É base lancelote essa aqui Eu acho uma basezinha Principalmente pra vanilla Muito forte É uma pena que ela caiu em decay Desse armário aqui, ó Do PHZera Ela caiu em decay E vai E tá caindo mais ainda Daquele armário Deixa eu ver o do meio Ainda tá 5 dias Como é que tá o loot dele? Armas com skin Bastante componente Muito auspicioso O loot dele, né? Ela tem bastante espalhado aqui Eu gosto muito dessa base Ela tem um loot Um maneiro Dá pra você espalhar baú Nem você tá vendo aqui Tipo, baú É mato, né? Então não tem loot Mas baú Tem bastante Essa base lancelote aqui Eu acho muito da hora O vizinho dele Que é o God Gringo É... Tem uma base Que é bem semelhante A dele Principalmente No método de construção, né? Principalmente No método de construção Que é baseada Em TCs externos Só que Essa É com 3 TC É uma base Também Muito boa Será que ele tá online Na base? Vamos ver Esse momento É muito bom, né, cara? O cara tava jantando Imaginou se o cara tá jantando Bem na hora Que ele vai comer Uma colher de um feijão Bem caldoso, né, cara? Eu só tava testando Pra ver se tava away Eu acho que ele tá Sem mic, galera Mas a trollada Foi top, né? O FB13 E o Pablito Eles fizeram 50 mil Murações Aqui, né, cara? Eles tentaram Fazer alguma coisa Que eu não entendi O que é Que eles foram construir Mas eles fizeram Uma vila aqui Muradinha de pedra Caras, olha que bonito A base do Scorpion É uma pena Que ela tomou raid, né? Essa base aqui Ela foi raidada Mas Pelo Davi Pelo jeito, né? Jarvan tá ali Foi o Davi que raidou Davi abriu o oco Porém Essa base aqui Ela ficou muito bonita Principalmente Com essa skin, né? Essa skin De tijolinho Chapou Chegamos agora Na base Do Zirigdum Base do Zirigdum Aqui também Tá GG Que vê? Esse aqui Ah, é foda Que ele tá em cima Não vai dar certo O bait Ia zoar ele Mas melhor não Não vai dar certo O leuzeiro acabou De spawnar Aqui na praia O leuzeiro já Spawnou aí na praia Só no rolê Chegamos aqui Numa base Que tem um trio online Que é o Negan Mortadelo E Cadelo Esses aqui Nós vamos conseguir zoar Quer ver? Esses aqui Nossa Eles vão gelar agora Tá olhando aqui O que que aconteceu Onde é que caiu Vai dizer Que levaram um sustinho Já pensou Que tava caindo O MLRS Na base Que isso O cara falou Errou Tudo aí Caraca É só pra acordar Nesse 10 e meia Se tiver com sono O sono sai Uma hora dessa Fica muito bonito O paraquedas O paraquedas Fica muito bonito No personagem Tinha que arrumar Uma mochila Pelo menos 10 slots a mais Eu coloquei Que eu tô com trauma Agora Trauma de cair De helicóptero Ai É bucha Ainda mais em moda Que o pessoal Enche de Enche de Antiaérea Essa aqui É a mineradora De enxofre Ela não tem Nada Tem loot de gasolina Pra ligar ela Também não Não sei o que eles vão Aprontar aqui Porque a base Não tem Nada Só alguns Isso aqui Não era deles Não era desse Igor E nem do Davi Acho que eles Raidaram Se eu não me engano Era do Jonas Monster Kill Aqui Tenho quase Certeza Cara Que era do Jonas Monster Kill Isso mesmo Angolando Forgo Jonas Eu lembro que a base 11 de vida Só uma observação Que eu queria fazer Pra você Will O teu ping Ele tá oscilando Muito Cara Tô olhando aqui No sistema As vezes O teu ping Vai pra 470 520 Volta pra 110 Vai pra 170 Tá oscilando Bastante A sua internet Então Não esquece De dar uma olhadinha Todo dia Que chegar Do serviço Dá aquela tirada Do molde Da tomada Liga de novo Antes de jogar O Cadelo E o Mortadelo Chegaram Pra raidar Só faltou O Nigga Colocar Calabreso Daí Fechou Aquele carinha Dos TikTok Faz vídeo Engraçado Mas Eles Já visualizaram Que tá ligado A mineradora E tem 3.800 Sufur Nela Então Né Vamos ver O que Que vai Acontecer Quem vai Dominar Esse spot Lembrando Que Vai ser Alterada Mineradora Próxima Aip Ela vai Se tornar Vanilla No 5x A mineradora De enxofre Tá Eu quero Deixar um pouco Mais difícil O raid No 5x E fazer Vocês Construirem Basezão Outra Coisa Do meu 5x É que O raid Block Só impede O teleporte Tá Se você Vem raidar Essa base Aqui Por exemplo E o dono Estiver Nela Ele Não É Disneyland Ele Vai Poder Construir Se defender Construir Tudo mais O raid Block Impede O teleporte Nada mais Pessoal Acho que Vai Dar Uma Tretinha Mortadela E cadela Estão Descendo O Will O Will O Will O Will Tá Numa Posição Muito Boa Porque Ele botou A mineradora E gerar E tá Aqui Só cuidando Se alguém Vem Pegar A mineradora Dele E essa Posição Que ele Tá Aqui Ele Consegue Ver A mineradora Inteirinha Cara Ele Já Ouviu Já Ouviu Ele Atou 11 De Vida Ah Seu Cadelo Não Avançou Vai Dar Ruim Pra Ele Nossa Tá Com O Corpo Carregado De Rocket Agora Deu Rui Cara Deixaram Ele Se Curar Por Um Tiro Não Mataram O Will E Faz Tempo Que Ele Tá Aqui Farm Essa Mineradora Quanto Que Tem Aqui 17 Mil Nossa Véi Solaro Solado Ui Eu Não Falo Nada Porque Eu Já Passei Por Isso Várias Vezes Né Nossa Agora Ele Fica Em choque Eu Não Creio Que Vocês Fizeram A Proeza De Não Botar Cama No Jarvan Cara Se Vocês Matam Ele Cara Vocês Iam Pegar Quase 40 Mil Sulfuro Naquela Mineradora Faz Hora Que Ele Tá Ali Girando A Mineradora Escutei Uns Tiros Aqui O Will Foi Deletado Agora Está Um A Um Porém É Um Pro Will Com Loot De Roque E Um Pro Negan Sem Loot De Roque Pegamos Aqui Na Tá Tranquilo Nada Cara Ficou Só O O O O Co Tem Aqui Escada Do Rodizel Escada Do Will Não Tem Mais Armário Will Não Tá Mais Morando Aqui Não Vamos Perder A Base Blindada É Osso Pessoal O Valdinei E O Coyote Eu Acho Que Eles Vão Cair No Bait Parece Que Levaram Um Sustinho É Nossa Ah é Só pra dar uma acordada Já é 11 da noite Né Aí você tá com sono Agora o sono saiu Essa aí foi boa Essa aí foi boa Falei pra ele Pega o negócio Pega o negócio Pega o negócio Essa deu boa Boa jogatina Você tava fechando A base Ah louco Ah valeu Vou jogar um supply Aí de presente Pra vocês Valeu Valeu Agora se eles vão conseguir Pegar o supply Esse é o problema Você que odeia Névoa no Rust Vai ter que se acostumar Porque olha Olha o nível Da névoa Agora que tá vindo No jogo Olha só Ainda bem que tá Meio escurinho Você consegue ver O tanto de névoa Que tem agora O Rust Ele tá com a parte Climática Né Com mais disso Então Agora vai ter que se acostumar Porque a névoa É o que mais vem Chuva raro Sol De vez em quando E a névoa Direto Tamo chegando Aqui na base Do Do Mage Cara Cara que bonito Esse globo Que ele fez Muito legal Muito da hora Aprovado Essa build Viu Aprovado Essa build Aí E aí Calma Calma Tá muito Assustado Ó Faz tempo que eu não vi Um globo Um globo desse aí Me deu até vontade De fazer qualquer hora Num wipe Live stream Pra mim jogar no globo desse aí Eu acho muito bonito Cara Eu acho massa pra caramba Não serve pra mostra nenhuma Né Quando o IC4 tá dentro Mas É bonito Que lojinha de vocês ali Viu galera Tem a única lojinha Mais próxima É do Otávio Do D13 Chas Essa é boa Cara Deixa eu ver Ah é deles É deles Aqui ó É deles Ah Boa Boa Vale a pena A base do Sampaio de Ouro Que que ele inventou Aqui cara Ele meteu um teto No meio de um morro E teve que se virar Porque certeza Que não deu pra pôr Um deixo ali né Aqui já é a base nova Da nova atualização Esse daí O Rust me deu também Temos o tijolinho Também Eu Só agradecer ao Rust Por sempre me mandar Gratuitamente as DLC E vamos que vamos E aí Vai raidar Que susto cara Parece que tá assustado Como é que tu entrou aqui Vai raidar aquela base ali Ou tá construindo só aí Voou véi Dá obviamente né E até Que hora que vai começar o raid Já 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 tá tudo pronto Eu tô fazendo o Jarvan E vou começar Ah então beleza Então eu vou te esperar Pra capturar Valeu Tchau 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 Tchau